O ponto de partida foi a necessidade de a gente ter uma ideia inovadora, uma ideia diferente para comunicar o Freelander. E chegamos nessa solução criativa de dar um personagem para esse Spiritland Rover, que é o que a gente chamou dessa entidade sobrenatural. E a gente entendeu que tinha uma oportunidade muito clara em conectar as pessoas com a nossa ideia usando rádio e usando redes sociais. Então o que a gente fez foi colocar na frente das concessionárias uma plaquinha dizendo decifre essas mensagens e aí a gente põe o endereço do Facebook. E ao mesmo tempo a gente rodou uma campanha em rádio comunicando o que estava acontecendo. Então o rádio dizia, pô, parece que tem uns carros piscando os faróis misteriosamente nas concessionárias. Você já viu esse negócio? Vai para o Facebook e participa dessa conversa. A gente viu as pessoas aproveitando a campanha. Isso se tornou realmente um assunto relevante para essa base de fãs. E gozado que a ideia nasceu, a gente observando o tráfego que tem à frente das concessionárias. As concessionárias lá de Rover estão todas em grandes avenidas, são avenidas absolutamente congestionadas. especificamente em alguns trechos tem obra do metrô, a gente fica com o trânsito parado até meia-noite, uma da manhã. E aí veio essa ideia e falou, putz, se a gente conseguisse chamar a atenção das pessoas para algo que está acontecendo dentro da concessionária à noite, pode ser um baita de um ponto de partida. Com esse tripé rádio, concessionária e Facebook a gente colocou a campanha de pé. Basicamente foi isso. Tchau.